E o que eu gostei muito também foi The Star Lost, que foi entre 1973 a 1974. É uma série canadense. Este programa de TV de orçamento muito baixo, que foi filmado em vídeo, ao contrário de filme, como a maioria dos programas de TV regulares, envolvia uma nave gigante chamada The Ark, que era composta por centenas de cúpulas, cada uma das quais, supostamente, continha uma amostra do planeta Terra. Que há muito, muito, muito mesmo, havia morrido devido a uma coisa ou outra. Se não me falha a memória, poluição. De qualquer forma, esta nave espacial gigante sofreu um acidente em algum lugar ao longo do caminho em uma tempestade de asteroides que matou a tripulação que a estava pilotando. Então, agora, ela está se inclinando para, veja só, uma estrela solar. Kier Dullier. Foi o Dave, em 2001, o Módiceia no espaço. Uma coisa vai ter se eu não entender nele. E ele sai vagando por essa nave com seus dois amigos, tentando definir o curso correto para que eles não atinjam a essa estrela. Isso foi escrito por Andrew M. Summers. O interessante nesta série é que você conhece os detalhes da nave. E cada um deles tem um ecossistema diferente, com uma comunidade diferente. E nem todos sabem que estão em uma nave. Isso torna a aventura interessante. E, com isso, leva os amigos a percorrerem cada ecossistema, até encontrarem a cabine de comando e salvarem a nave. E, com isso, leva os detalhes da nave.